Hoje vamos falar sobre o beat número 14 do álbum, que vocês encontram em todas as plataformas, procurando o 7th Knob. O link tá na descrição do vídeo no YouTube e também na bio do meu Instagram. Mas eu quero deixar primeiro a palavra com o Max e com o Cuba, que são meus parceiros nessa música. É o Max que trouxe a ideia do poema e eles fizeram um vídeo, que vocês conferem também no Instagram e no YouTube, o vídeo que eles filmaram lá em Londres, inspirados na música, que foi inspirada pela poesia que eles sugeriram. Então, passo a palavra pra eles. Depois eu volto aqui com o projeto aberto pra contar os detalhes dessa produção. Oi pessoal, oi Joana, sou o Max, sou o Cubã. E nós não somos músicos. A ideia de criar esse beat com a Joana veio mais da nossa ligação com o audiovisual. A gente faz um pouco de vídeo e fotografia. E a Joana sugeriu da gente gravar alguma coisa. E eu escolhi um poema de uma escritora polonesa, porque o Cuba é polonês. Eu li o poema em português e o Cuba leu o poema em polonês. E depois a Joana remixou, usando algumas palavras desse poema, por causa dos direitos autorais. E fizemos o vídeo aqui em Londres, num dia que estava ensolado como hoje, que é raro, por isso que estamos aqui gravando no Jardim também. E é isso. Nós estamos trabalhando com a Joana pra fazer outras coisas do futuro, então fiquem ligados aí no Instagram delas. E no nosso também. Um beijo, Joana. Tchau. Eu concordo com tudo que ele disse. O Cuba está aprendendo português, ele entende bastante, mas ainda não fala. Tchau. Então, essa música, ela foi inspirada num poema polonês. E como eu sei que Cuba é polonês, mas é um cara super antenado numa cultura do mundo e em outras questões, eu quis buscar uma referência da música polonesa, mas sem forçar muita barra nisso. Então, esse riffzinho, assim, foi baseado em algumas coisas que eu escutei, dei uma pesquisada na música polonesa e busquei essas referências e aí criei em cima das coisas que eu escutei, né? Sem cópia, mas com referência. Então, principalmente esse timbre aqui, deixa eu falar pra você. Esse timbre aqui é muito parecido com o timbre usado na música tradicional polonesa. E aí eu quis utilizar ele também pra trazer essa referência. E aí aqui tem um pouco da voz do Cuba falando algumas palavras em polonês. Max também falando. E essa referência muito forte é a própria quarentena, né? Quando ele fala aqui, né? É uma parte que, nossa, fala muito sobre o que a gente tá vivendo há alguns dias. Aqui, esse ruído de fundo é um ruído que veio no áudio dele, um pássaro cantando, que ficou legal, a gente quis deixar. E, de novo, né? Esses áudios aqui que eu utilizei são áudios de WhatsApp. Esses dois, esse amarelinho aqui do Cuba falando. E a voz do Max também. São áudios de WhatsApp que eu peguei, converti e trabalhei em cima deles. Então, eu trabalhei com essas texturas, né? Percussão que eu gravei. Então, eu fui gravando camadas de percussão e adicionando outras. Então, aqui eu começo com o que seria maraca. Aí, o que eu chamei de groove médio, samba. Groove cheio, que é, na verdade, esse groove médio com os elementos desse samba misturados. Então, aqui o que eu chamei de groove médio. Aqui o que eu chamei de samba, mas que não é o samba, na verdade, né? E é aqui os dois misturados. O primeiro com o segundo. Além disso, usei o baixo que eu gravei, né? E aqui, eu usei de duas formas o baixo. O primeiro é essa linha básica. Subindo no arpejo. E aqui, você vê que é o mesmo desenho, só que aqui ficou diferente porque eu usei aquele mesmo recurso que eu já falei em outros beats do arpegiador. Então, é um arpegiador que ele vai colocando notas aleatórias de acordo com alguns parâmetros que a gente escolhe. E aí, eu curti muito porque isso, junto com o samba, eu chamei de samba justamente porque ficou parecendo um samba quando eu juntei a percussão com esse baixo arpegiado. E aí, foi bem depois que o Max fala, escuta como seu coração dispara em mim. E aí, vem esse groove, né? Aí, aqui de novo, repetindo aquele instrumento que se parece com um instrumento típico polonês. Que é um instrumento de cordas, mas aqui eu gravei com um timbre no teclado. E é isso, né? Aqui uma harmonia de órgão, que também gravei. E na versão original, que é a versão que vocês encontram só no Instagram e no YouTube, com o vídeo deles, a poesia, ela está recitada completa. Então, você vai ver mais tempo de voz, né? E aqui, eu utilizei só algumas palavras, alguns trechinhos, justamente para usar o poema como uma referência, mas não utilizar o poema, né? E, então, é isso. Eu fiquei muito feliz de fazer essa parceria com os dois, que, como eu já falei, são pessoas que eu tenho muito carinho, muito especiais. E, como o Max já adiantou, a gente também está bolando outras coisas aí para os próximos dias. Então, eu vou deixar marcado aqui no Instagram o endereço deles, para que vocês possam seguir. Eles têm trabalhos incríveis de vídeo, tipo, incríveis mesmo, impressionante. Eles são bem humildes, mas é muito bom. E sigam. E no YouTube, eu vou deixar o nome deles para vocês procurarem também. Então, lembrando que esses vídeos que eu estou gravando de making of, eu estou publicando no Instagram, no IGTV e no YouTube. E aproveito para falar para vocês curtirem, seguirem, sigam nos dois, se for possível. Quanto mais apoio a gente tem de vocês, mais forte a gente fica para permanecer nesse trabalho artístico que nos traz tanto prazer e alegria e conforto. Então, amanhã eu volto com o beat número 15. Compartilhem, sigam, curtam, indiquem e ouçam o álbum nas plataformas de streaming. Tá bom? Até já!